Sabe que eu tô até feliz que acabou as férias, né? Por quê? Eu tava vindo gravar aqui na Mamma Mia com a minha pizza. Aí o pessoal de casa pode falar, ai, Regina, mas você só vai na Mamma Mia quando você tá gravando, né? Porque eu moro fora, entendeu, gente? Agora você, que é sortudo, que mora aqui pertinho de Americana ou em Americana, se você não conhece pizzaria Mamma Mia, você tá perdendo. Porque além de pizza, tem muito mais, né, Gustavo? Exatamente, tem um delivery detalhe. O delivery nós atendemos Americana, Santa Barbara e Nova Odessa. Ai, eu gosto assim, isso que é uma pizzaria completa. Ó, além de pizza, tem as entradinhas maravilhosas. Tem as entradas, se você quiser um lanchinho com a massa de pizza, nós temos também. Que, aliás, eu já comi, é incrível. Nós temos salada aqui também servida numa massinha de pizza, tem tábuas de frio, tábuas de queijos, burrata, tem bastante coisa pra vocês. Então, pra você que agora quer fazer aquela confraternização especial, porque agora começo de ano o pessoal ainda confraterniza muito, viu? Tem gente que não dá, afinal de ano é muita correria. Nós temos algumas reservas já pra veneiro também. É, então é bom demais. E sexta, gente, tem monitora, sábado também, sábado tem música ao vivo. Tem música ao vivo pra vocês aos sábados e monitora pras suas crianças aqui na nossa área kids de sexta e sábado. Isso é muito legal. O que que temos hoje? Hoje nós temos essa pizza do chefe, ela vai mussarela, peperoni, tomate e cebola. Por favor, porque eu acho que, bom, nesses anos todos, é claro que a Mamma Mia, gente, sempre tem novidade no cardápio, né? Essa aqui eu acho que eu já conheço, mas claro que eu nunca na vida vou perder a oportunidade de experimentar, porque eu não sou boba nem nada. Pra você que quer pedir, qual que é o telefone, Gustavo? Nós temos três telefones, 34051773, estamos aqui na Avenida Brasil 1750 e temos o pedido online também no nosso site. Escolha a qualidade. Peça a Mamma Mia. Boa demais. Boa demais.